Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. É um enorme prazer pra mim ter você aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. Se você não é inscrito no canal ainda, cara, se inscreva, isso fortalece muito e não custa nada, é de graça. Deixe aquele like também que ajuda bastante. Pessoal, o que vocês estão achando desse fundo desfocado aqui, ó? Vão pra lá, vem pra cá, fundo desfocado. Eu quero seu comentário aqui embaixo e vou deixar a dica, é um smartphone filmando com a câmera frontal. Sem utilização de aplicativo nenhum, câmera nativa, aplicativo nativo do smartphone, tá bom? Então comenta aí, digam se ficou legal, se vocês acharam bom e qual é o smartphone que vocês acham que tá filmando. O áudio também, eu tô testando equipamentos novos, coisas diferentes, tô tentando melhorar, sempre aprimorar e trazer um conteúdo mais profissional pra vocês. Então, desculpem se tiver alguma coisa errada com o áudio, tô tentando ajustar, melhorar, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês aqui um unboxing de um smartphone pela primeira vez no canal dessa marca Realme. A galera tem pedido bastante, tem solicitado muito. Esse modelo aqui é o 5 Pro, Realme 5 Pro. Versão global, 8 de RAM com 128, custando na faixa de R$ 1.100 no link que eu vou deixar aqui embaixo, do AliExpress, na loja onde eu comprei. Então é uma loja confiável, tranquila, é a loja oficial da marca, inclusive, mandando pro Brasil de boa, sem estresse. E link também em instruções pra você participar da rifa dele, vou deixar tudo aqui embaixo, a R$ 10 a cota. Galera, de graça, pra você poder comprar, participar e comprar várias cotas, vários números, tá certo? Esse smartphone veio concorrer diretamente com a linha intermediária, principalmente da Xiaomi. Ele tem um processador Snapdragon 712, é o mesmo processador que equipa o Xiaomi Mi 9 SE, porém com um preço um pouco menor. E também versão global, que ajuda bastante. Então, coloca ele na sua listinha pra você poder dar uma verificada, compara ele sempre. Mas a gente vai abrir aqui agora e eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. Eu achei pelas fotos muito bonito e eu acho que vocês vão curtir também. Bora lá então pro unboxing do Realme 5 Pro. Partiu! Bora lá então, galera. Temos aqui o Realme 5 Pro. Aqui na frente ele já traz algumas informações que são os destaques do smartphone, né? Carregamento VOC Flash Charge 3.0. Câmera de 48 megapixels quadrupla. Olha lá, quatro câmeras e esse design aqui que eu achei muito show também. Vamos abrir aqui a caixinha e dar uma conferida no que a gente tem aqui dentro. Tirar aqui a tampa. Esse carregamento, galera, é um carregamento turbo de 20 watts de potência. E ele tem uma bateria de 4.035 mAh. Aqui nessa caixinha a gente já vê de cara os manuais, o certificado de garantia. O manual dele vem todo aqui em inglês. Acho que a gente tem outros idiomas também? Não. Inglês. E aqui o Quick Start Guide, que é o início rápido, né? Aqui a case, uma case de silicone, ok? Bem padrão também. Aqui está o smartphone, vamos deixar ele de lado. Aqui nós temos a tampinha. Cabo USB tipo C. Deixa eu tirar ele aqui. Está aqui para vocês, ó. Um padrãozinho também. Bacana. USB tipo C. Aqui dentro a gente tem a chavinha. Chavinha ejetora. Lembrando que ele tem entrada para 2 nano SIM cards e mais o cartão de memória. Até 512 gigas, tá? Você não precisa tirar o SIM card para colocar o cartão de memória. Ele aceita tudo junto ali. E aqui está o carregador que eu falei para vocês, ó. É um fast charge de 20 watts. Promete aí 50% de bateria em 30 minutos de carga, tá bom? E o que vem na caixinha é isso. Deixa eu dar uma arrumada aqui e a gente já volta para mostrar o smartphone. Vamos lá, então. Remover ele do plástico aqui e vamos iniciá-lo. Vambora. Está iniciando aqui. De cara a gente já vê que ele tem uma pegada muito boa, tá? Ele não é um smartphone grosso. A gente já vê também que ele tem uma película aplicada. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Uma peliculazinha aplicada aqui na tela. É uma tela de 6.3 polegadas LCD, tá? Com proteção Gorilla Glass 3 Plus. Não sei qual é esse Plus, mas tem uma proteção de tela. A tela a gente vê que é uma tela ressaltada aqui, ó. Ela não fica escondida dentro das bordas, né? Das laterais do acabamento do smartphone. A tela fica saltada para fora realmente, né? Isso aqui deve ser um pouco arriscado. Mas acho que usando a case vai dar tudo certo. Como eu falei para vocês, a versão global, multidiomas, todas as bandas, todas as frequências, português, Brasil, ok? Estou achando aqui uma interface muito parecida com a ColorOS, que é da OPPO, né? São empresas parceiras, enfim. Vou cadastrar aqui a digital agora. ColorOS 6. É isso mesmo. Eu acho que é da OPPO. Realmente. É o mesmo sistema, né? A mesma ROM utilizada pela OPPO ColorOS. Tá? Então já iniciou o smartphone. Vamos botar o brilho aqui no máximo. Tá aí. É uma tela LCD, mas é uma tela bonita, tá? Aqui embaixo ele tem uma borda um pouquinho maior, mas nada que incomode também. Não é um smartphone grosso, não é pesado. Tem uma pegada excelente aqui. Vamos testar aqui já o desbloqueio facial. Primeira coisa, já desbloqueou o cadeadinho ali, tá vendo? De novo aqui, ó. Olhou pra mim, já desbloqueou. Bem rápido. Agora, digital. Ó, encostou, desbloqueou. Vou mostrar a traseira pra vocês, vocês devem estar se perguntando, cadê a traseira? Eu quero ver a traseira. Vamos lá, então. Tá aqui a traseira do smartphone. Ó, rapaz, que desenho, hein? Olha o efeito que dá isso. Top, hein? Diferentasso, né? E bem bonito. Essa traseira, aparentemente, é plástico. Não sei se é algum outro material, enfim. Então, a última vez que eu falei que a traseira era de plástico, foi do Zenfone 6. Rapaz, deu que só faltou me bater. Mas é um barulho bem parecido. Não sei se é plástico, ou se é um Gorilla Glass, com alguma mistura. Eu não sei, eu não sei. Mas aqui tem o leitor de impressões digitais, aqui o flash, e aqui as quatro câmeras, galera. Quatro câmeras. Sensor principal, o Sony, 48 megapixels, e MX586, com abertura f1.79, cara. Top. Segunda câmera de 8 megapixels, que é a câmera wide, que faz fotos com abertura de 119 graus, e a terceira e quarta câmera de 2 megapixels, cada uma. Uma para fazer as fotos macro, e a outra para fazer o desfoque do fundo, nas fotos que você está fazendo também. E aqui na câmera selfie, 16 megapixels também. Ela já desbloqueou, viu? Câmera frontal de 16 megapixels. Aqui a gente já vê, ele tem uma peliculazinha aplicada. Nas laterais dele, parece para mim aqui, ser tudo em metal, com exceção da traseira, que é plástico, tá? Aqui em cima, a gente tem o microfone redutor de ruídos. Nessa lateral aqui, a gavetinha, como eu falei para vocês, é uma gavetinha que suporta tudo junto, dois SIM cards, e mais o cartão de memória, dois nano SIM cards, e mais o cartão de memória, até 512 GB de expansão. Volume mais e menos. Aqui embaixo, entrada P2 para fone de ouvido, microfone, carregamento e transferência de dados USB tipo C, saída de som, alto-falante para chamadas aqui. E aqui, botão Power e apenas isso, ok? Vamos desbloquear ele de novo, e vamos dar uma conferida no sistema, na ROM dele. Está aí, bem simplesinha, poucos aplicativos instalados, pré-instalados, a gente vê que é uma coisa bem limpa, vamos abrir aqui, atualização de software, vai buscar aqui se tem alguma atualização para fazer, não, já está atualizado, ColorOS 6, vamos ver aqui, sobre o telefone. E o que mais? Está aí pessoal, Realme 5 Pro, Snapdragon 712, 8 GB de RAM, 115 GB disponíveis para armazenamento, que esse smartphone, ele roda no Android 9, Android Pie, vou abrir ele aqui para vocês poderem ver, ok? Ele tem também uma GPU da Adreno 616, então deve rodar tudo, octa-core, deve rodar tudo que você precisar, sem estresse, aí dentro da Play Store, tá? Aqui mais alguns aplicativos para mostrar para vocês, a música, rádio FM, bússola calculadora, Game Space também, uma área reservada só para games, gravador também de voz, vamos abrir aqui o YouTube para a gente fazer o teste de som, NCS, como sempre, vamos lá, vamos colocar uma aqui, já está no volume máximo, rotação de tela, Ah, isso é legal também, ele tem sempre uma janelinha flutuante na lateral, vou te falar, vou falar para vocês já sobre isso, um som legal, não é um som estéreo, então é um som mono, é um som até alto, não é estridente, achei bem legal, achei bem legal, para o padrão de smartphone, achei um som bacana, está aqui o resultado do teste de Antutu, que eu acabei de realizar, 218 mil pontos, realme RMX1971, como eu falei no início do vídeo, é um processador bom, na linha intermediária, que vai rodar tudo o que você precisar, quiser, dentro da Play Store, sem maiores dificuldades, vamos abrir aqui, as câmeras agora, que é um destaque também do aparelho, como eu falei para vocês, zoom de 1x, 2x, 5x, e 1x de volta, aqui a lente no formato macro, quando a gente abre aqui também, grande angular aberta, de 119 graus, aqui ele já reconheceu que seria macro, que já está próximo, vamos colocar próximo, está vendo, ele já reconhece, a lente macro, ele já aciona automaticamente, a lente macro, bem legal isso, deixa eu ver aqui nas configurações, proporção da foto, tela cheia, marca d'água, vamos ativar, aqui ele me dá a opção da resolução, vamos ver se aqui a gente encontra isso, ultra de 48 megapixels, vou fazer foto assim também, paisagem noturna, panorâmica, especialista deve ser o modo pro, lápis de tempo, câmera lenta, e ultra macro, aqui a gente já ativa também, melhor qualidade a 4 centímetros, olha lá, pertinho, não perde qualidade, bom, vamos fazer aqui algumas fotos de teste agora, e eu já volto pra mostrar pra vocês, primeira foto aqui, 48 megapixels, aqui a gente já tem, olha, a marca d'água, 48 MP, quad câmera, shot on realme 5 Pro, vamos ver aqui a resolução dela, 48 megapixels, você pode abrir isso aqui, que não vai acabar nunca, tá vendo, muito top, muito top, essa câmera é muito boa de 48, eu gosto muito dela, aqui agora no modo super macro, que eu tirei aqui, encostando o smartphone, já na caixinha, como é que ele tem uma qualidade também boa, super macro, riqueza de detalhes também, da caixa, olha isso, olha a riqueza de detalhes, do brilho da caixa, aqui com o fundo desfocado, ele reconheceu aqui a caixa, recortou, aqui deu uma embaçada aqui no final, misturou ali, é porque ele focou aqui na frente, o foco principal dele foi aqui na frente, mas uma foto, ao meu ver, também muito boa, aqui a frontal, com o fundo desfocado, 16 megapixels, aqui a gente vê uma riqueza de detalhes também muito boa, recortou muito bem, o recorte foi feito direitinho, não se perdeu em lugar nenhum aqui, aqui o recorte do braço, tudo certinho, achei top, achei top, e aqui agora, sem o fundo desfocado, câmera normal, 16 megapixels também, pegando muitos detalhes, uma qualidade de foto muito boa, aqui foto externa, hoje o dia não está ajudando muito, mas está aí, modo normal, sem aplicar nenhum tipo de zoom, nada, ok, aqui com a grande angular aberta, 119 graus, você chama também aqui, ele tem uma qualidade legal, não se perde, aqui na próxima, zoom de 2x, que é o zoom ótico dele, de 2x, bacana também, uma qualidade boa, aqui zoom de 5x, que aí já é um zoom digital, distorce já um pouco, bastante, e aqui agora, o zoom de 10x, aqui 5 e aqui 10, então aqui a gente já não vê nada, não vê placa, não vê mais nada do carro aqui, mas eu achei o conjunto de câmeras dele, bem bacana, como diferenciais do aparelho, eu achei bacana a pegada, vamos até botar a case aqui, para a gente ver, como é que ela fica, se ela protege realmente a tela, uma case até difícil de colocar, de tão justa que ela é, e aqui ela, tem a rebarba para cima, e protege a tela, ele tem a tela muito exposta, mas a case protege bem, aqui embaixo também, ela tem uns detalhezinhos, ao redor das câmeras, das lentes, então protege de boa, não vai arranhar, não tira também tanta beleza, ela é um pouquinho fumê, degradê, a case, mas não tira a beleza do aparelho, eu achei ele muito bonito, e de pontos positivos, desse smartphone, o processador, o Snapdragon 712, é um excelente processador, uma GPU também da Adreno, uma GPU boa, intermediária, mas boa, 8 de RAM, com 128, o preço dele, custando aí, na faixa de R$ 1.100, bateria de 4.035 mAh, rádio FM, 4 câmeras traseiras, e a entrada P2, então, eu acho que é uma excelente opção, para você que está buscando um smartphone novo, na base dos intermediários, sem gastar muito, poupando um pouquinho, e está batendo de frente realmente, com os da Xiaomi, e os que a gente mais conhece no mercado aí, certo? Achei bem rápido também, o desbloqueio de digital, o desbloqueio facial, eu curti bastante, beleza? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, curta minhas redes sociais, meu Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo, e participar da rifa desse smartphone também, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço, e até a próxima, valeu!